Olá gente, vou fazer um vídeo aqui para vocês hoje ensinando como trabalhar com dois pedais de volume. Tem várias funções que você pode fazer. Estou fazendo esse vídeo aqui para um amigo que comprou os pedal e pediu, tem um 670, pediu como fazer, então já vou fazer e já vou aproveitar para postar no YouTube para ajudar mais pessoas. Então, aqui os dois estão programados da forma que ele pediu para programar, mas eu vou mostrar para vocês como você programa ele da mesma forma. Então, ele está programado, esse aqui faz as viradas da bateria e esse aqui faz a finalização. Você pode mudar isso, mas eu deixei assim. Tocando aqui, apertando aqui, faz a virada. Aqui, termina. Então, é bom para você que toca, digamos, um acordeão, toca um outro e você quer só botar uma bateria e fazer essas viradas no meio, fazer a finalização, você pode usar dois pedais e fazer essa função aí. Os pedais têm mais funções que você pode fazer, mas eu vou mostrar hoje nesse vídeo essa função aqui, tá bom? Então, eu vou sair aqui, para voltar lá na página inicial, você ligou o teu teclado, ele vai estar assim, certo? Então, você vai vir aqui em funções, aí você vai vir nesse controle. Provavelmente o teu teclado, quando você ligar, vai estar aqui em cima, você desce aqui, né? Até chegar em controle. Aí você aperta o ENTRE, você já está aqui no lugar dos pedais, tá? Então, você tem o pedal 1 e o pedal 2, né? E o 3 aqui, esse aqui não vou mostrar agora porque é o importante agora 1 e 2, tá? Então, o pedal 1, estão os dois ligados aqui, né? Já peguei um pedal diferente do outro, para identificar eles, né? Melhor. O primeiro, então, é para você mexer nele, tá? Você selecionou ele, né? Ó, você vai por aqui, você acha o pedal 1 e o pedal 2. Então, está no 1. Aí, o que você quer que ele faça? Aí, nesse botãozinho aqui, tem várias funções aqui que você quer que ele faça, né? Então, você vai descer. Quando você, no teu, você vai estar aqui em cima, vai estar lá no começo, né? Provavelmente, vai estar lá no primeiro, lá em cima, em volume, sei lá o que vai ter ali no teu, né? O volume é justamente para você, quando você pisar nele, ele sumir, tirar todo o volume, né? Você pode ir testando. O sustain, que daí é aquele efeito da... Ó, se você quiser o efeito do sustain, é só você deixar ali, que ele vai trabalhar assim, tá bom? E aí, você vai descendo, tá? Você vai descendo, tá? Lá embaixo, essa parte que mexe aqui nas partes... As viradas e finalização, você pode botar o start-stop para começar a música aqui, para parar, conforme for melhor, tá? Mas vamos lá, vamos descendo. Depois, você pode ir descendo e testando, ó. Tu vai... Cada um deles, você vai e pode ligar e fazer o teste para ver o que ele faz, né? Mas vamos descer. Vamos descer aqui, fica mais fácil. Vou descer até lá embaixo. Ó, aqui já começa o tempo. Você pode mexer no tempo dele aqui, né? Aqui é esse botão. Ele tem o nome, ó. Sync Start, que é esse botão aqui, tá? Se ele tiver acionado aqui, o seu botão ritmo para tocar e aperta, ele vai parar. Você aperta novo, ele continua. Ah, ele fica só... É, você tem que... É, a função desse botão. Apertou, ó. É a mesma função dele, tá? Esse de baixo é o start-stop, que é esse aqui. Tu apertou nele, ele para. Ah, não. É esse aqui. É... Sync Stop. Tem vários, tem vários aqui. O start-stop está... Onde é que está o start-stop? Aqui. Estilo start-stop. Isso, ó. Aí ele para. É, isso. Mas, vamos descer mais, tá? Vamos descer mais. Intro, tem as intro, né? Se você quiser que tenha uma introdução numa música, ele faz a introdução ali. O que você selecionar aqui, ele vai fazer. A, B, C, né? Se está no A, você quer que ele muda para o B. Então, você seleciona. Vamos chegar aqui nos fios, ó. Fio é as viradas, né? Você apertou aqui, ó. Ó, aqui tem um detalhe, ó. Nesse primeiro fio, Dom, que tem o Dom, esse, ele vai fazer o seguinte. Quando você fazer a virada, ele vai mudar desse para esse. Apertou mais uma vez, ele vem para esse. Depois ele vai trocando do A até o D. Cada vez que você apertar, ó. Então, primeira. Apertou, foi para explicar. Outra é essa. Outra é essa. Está vendo? Ele vai trocando cada vez que você aperta. Mas se você não quer isso, você quer deixar só naquele que você está. Então, você desce mais um, ó. Fio, Self. Esse só fica onde ele estiver ali. Fez a virada, ó. Tá ok? Então, esse está programado, tá? Depois você vai ter mais opção aqui, tá? A finalização eu vou botar no outro daí, só para... Mas tem tudo aqui. Tem tudo que você precisar e tem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse aqui está pronto, tá? Ele está assim, tranquilo. Agora, se você quer programar o segundo pedal. Esse aqui está programado. Você vem aqui, você desce. Mais um para baixo, que é no dois ali, ó. Esse eu já deixei aqui no Edink, né? Que é a finalização, que é esse Edink aqui. Então, é o mesmo sistema. Tu botou no segundo aqui, você vai procurar, né? E achar o que você quer colocar no segundo pedal. Então, eu já deixei o Edink. É o que eu fazia aqui, ó. Ó, finalizou. Tá bom? Mas se tu quiser uma virada diferente, se tu quiser... O que tiver marcado aqui, você pode... Tu botar, ele vai atender isso aqui. Tem muita coisa aqui, tá, gente? A gente pode pesquisar, como tem dois tipos... Tem três tipos de finalização, tu pode ver qual delas você quer. Enfim, né? Tem muitas opções aí. Então, você programa ele conforme você fica melhor no teu teclado, ok? Acho que deu para explicar bem legal, tá? Essa função aí dos dois pedais, tá? Então, é só programar ele certinho, que dá para você tocar legal. Ok, gente?